Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Música O que é isso? fera qual a idéia, vamos e... todavia tudo dumaу cãe de um mar ! todavia tudo dumao cãe de um mar ! olha, olha, olha!!! olha!! Viva a bolsa, jovem, viva a bolsa Viva a bolsa, jovem, viva a bolsa